Música 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 Os alunos do curso de gestão ambiental promovem no dia 21 de junho um sopão beneficente à unidade da Universidade em Tapes para a realização da Semana Acadêmica 2016 Além da Universidade os alunos também querem beneficiar entidades carentes do município A gente tem dois objetivos é arrecadar fundos para a Semana Acadêmica que a nossa unidade sempre realiza todo ano então está chegando perto da data e o outro objetivo que as pessoas podem aderir a doar um prato de sopa que depois a gente vai doar para as entidades carentes do município A gente já está vendendo os ingressos no município no valor de R$ 8 um preço bem de custo e acessível para todos Ele vai começar das 7 da noite até as 22h30 que é o horário de funcionamento da nossa unidade Então o objetivo é que a gente venda 200 pratos de sopa para poder arrecadar para a Semana Acadêmica e que se venda mais 200 pratos de sopa para a gente poder dividir entre as entidades carentes do município totalizando uma venda de 400 pratos de sopa E aí Eu posso sentir minha face quando eu estou com você mas eu amo mas eu amo eu amo Eu posso sentir minha face quando eu estou com você mas eu amo mas eu amo Tchau, tchau.